Alunos da escola estadual professor Antônio Berreta estão participando do concurso Vozes pela Igualdade promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para estudantes do ensino médio de todas as unidades estaduais. Com o tema Em Todos os Lugares em Pé de Igualdade, os alunos puderam se inscrever com suas composições musicais direcionadas ao assunto. Quando o concurso foi lançado, os alunos receberam como orientação uma bibliografia. Então, como exemplo, a Lei Maria da Penha, para que eles pudessem conhecer quais são os direitos da mulher, conhecer o papel da mulher na sociedade. E a partir desse conhecimento, desse entendimento dos alunos, eles criaram uma letra de música e uma música. Então, a composição deles foi letra e melodia sobre essa temática. Os estudantes de Itu ficaram entre os dez vídeos selecionados para a votação. A música mais bem votada será gravada com a produção do Midas Music, gravadora do produtor musical, Rick Bonadio. A música se chama A Voz da Mudança e fala da luta pela igualdade de gênero, ou seja, homens e mulheres com as mesmas oportunidades. A aluna do primeiro ano, Drieli, fala sobre o processo de composição da melodia. A gente teve que estudar algumas partes da música, mas a escola sempre estava ajudando a gente, despolemizando o material, o tempo da aula também, que a gente acabou tirando, mas depois a gente teve que repor as aulas. Mas, por mais que tenha sido um pouco difícil, a gente sempre teve apoio dos professores também, que estavam lá junto com a gente, ajudando. Algumas coisas que a letra não ficou boa, eles foram lá e deram a dica, ah, essa palavra aqui fica melhor. E foi bem fácil com o apoio de todo mundo. O grupo é composto por cinco jovens que cursam o primeiro e o terceiro ano do ensino médio. Drieli, única menina do grupo, fala sobre a importância de participar do trabalho. O grupo é composto pelo Breno, que canta, o Gabriel, que toca, o Samuel, que ajudou na composição da letra, e o William, que foi o nosso cinegrafista, né? Ele ajudou na montagem do vídeo. E eu, que canto e compôs a letra também. E por ser a única menina, eu acho que é um ganho, sabe, pra mim. Porque normalmente é mais os meninos. E por ser uma letra de empoderamento feminino, eu acho que é viável ter a mulher como a visão principal. Breno, que também canta, falou sobre a intenção de conscientizar a sociedade por meio da música. Eu acho importante que a gente pode voltar a visão de muitas pessoas aí. Foi um prazer, sabe, estar trabalhando. Foi uma experiência e tanta estar aí com o pessoal. Da forma que a gente trabalhou, junto com algumas pessoas que nos ajudaram. Queria agradecer também ao Neisara, que foi uma das pessoas que nos ajudou com a parte do vocalismo. Ele esteve trabalhando com a gente aí. Também o Leandro, da dupla Delber Leandro, que nos concedeu o estúdio aí pra gente, que está gravando a gente. Foi uma experiência e tanto estar com eles. Então, corra votar que é fácil. Entre no site Lá você assiste aos 10 vídeos selecionados e pode escolher um, sem limite de vezes para votar. Os alunos de Itu concorrem com a música A Voz da Mudança. É uma oportunidade de reconhecer o trabalho dos estudantes da nossa região. A votação se encerra no dia 19 de novembro. Participe! Século 19 Feminismo enraizado Tendo base O conceito de igualdade E não superioridade Como muitos pensam Cheio de maldade E não sabem nem da verdade